Um procedimento judicial terminou em tragédia no sudoeste da Alemanha. Um homem que, ao que parece, não queria ser despejado do apartamento onde vivia, se entrincherou no local junto a quatro reféns na manhã desta quarta-feira. O sequestrador, que ainda não foi identificado, estava fortemente armado. O episódio terminou com a morte das cinco pessoas que estavam na casa. As forças de segurança invadiram o local depois de sentir cheiro de queimado e encontraram os corpos. As autoridades devem divulgar nas próximas horas mais detalhes sobre a tragédia.